Salomão pede a Deus que conceda ao rei um juízo justo. Com que finalidade? Para que julgue o povo com justiça, tratando a todas as pessoas com equidade. Neste Salmo, o rei representa a autoridade estabelecida. Mas não é apenas o rei que possui autoridade. Todos nós exercemos autoridade no dia a dia. Portanto, todos nós devemos agir com justiça e com equidade em qualquer circunstância. Isso é sinal de que somos filhos e filhas de Deus.